Eu peguei uma. Ó, tem outra aqui. Ó, cês tão escutando o barulho? É o Ketson, não é? Nossa! Eu nunca ouvi o balão do Ketson. Ó o tamanho dessa aqui. Parece um... Uma coruja. Cês me abandonaram, que vergonha isso. Eu não, nem tô te vendo. E eu parei pra fazer... Ah, aqui, tô aqui embaixo. Volta aqui, volta. Tô atrás de você aqui. Volta. Olha, tem uma cobra. Será que tem o ovo aqui? Nossa, que tanto de bicho aqui. Aí, o quê? Ó, pega aqui. O quê? Tochinha pra você. Não? Ah. Se você conseguir achar, claro, né? Pronto. Vou ver se eu consigo entrar aí sem cair. Cadê Nandinha? Tá lá embaixo. Tô pra direita ali. Ah, agora sim. Ô, com luz. Luz eu enxergo onde vocês estão. Gama 5, luz total. Não, mas assim é mais natural. Escuridão total. Escuridão total, breu. Quando eu vou pegar no teu pé, tu vai ver o prego. Não, pelo amor de Deus. É, só tô seguindo o verdinho do mar aqui, ó. Olha, sapinho. O sapo roxo. Bate nele? É massa. É legal, obrigado. É uma linguagem, meia hora de sono. A abriga animada. Ó, um azul aqui. Olha o negócio que dá sapo é roxo também. Ah, larga do meu rabo. Que coisa chata. Nossa, que bicho duro de morrer. Morreu as cobras aqui, tudo. Oxê. Opa, o pinho. Tem uma bichinha. O Nanda ali na frente. Pei. Eu pei. Eu, eu. Tá enterrada na areia, Nanda. Aliás, o tigrão tá enterrado. Deixa eu ver. E agora? Agora tá o quê? Sei lá, cadê a trica? Sei lá. Eu tô perto da casinha aqui. Do barco. O Nanda caiu. O Nanda caiu. Ah, meu Deus. Eu? Eu sou o do geolo. Ué, não apareceu pra mim, não. Pra mim apareceu. Tá aqui no chão. Vou matar o meu jogo. Ah. Dricka, sobe a porta do barquinho bem reto. Houston, só frente. Tão só frente. Ó, tem um sapo azul aqui. Tem. Tem um roxinho bem clarinho aqui na frente, Dricka. Aí, aqui, ó. Do seu lado. Esquerda. Ué, cadê? Tô vendo você não, hein? Agora eu tô vendo. A Nanda tá aqui, ó. Vai demorar? Vai entrar? Ó, um roxinho lá na frente. Vem ver aqui, ó. Ali na frente tem dois sapos roxinhos. Olha lá, você vai reto aí. É, tô vendo, tô vendo. Entrou agora aqui. Tem um monte ali. Olha o branco ali. Um roxinho bem clarinho. Olha o tanto de raio nesse aqui, ó. É lilás. É, quer pegar ele? Bom, querer eu quero. Agora eu tenho que ver como pra ele não me envenenar aqui. Eu tenho que flechar a Nanda de costa. Pega, leva meu... Fica a Nanda lá. Fica que eu levo lá no barco. Olha, ele ficou ali. Olha que doido. Pronto, já tomou. Caiu. Já? Mas que fácil, hein? Eu ia ficar na porta, na pasta da porta. Pronto. Nossa, o mar tá bugado pra caramba pra mim. Ele parece um mosquito andando. Aperta o... Eles guardam o bicho aí. Ele tá te seguindo, né? Eu vou desmaiar. Ah, fiquei deão ligar em tudo. Tem pro lado certo. Tá te seguindo, Duílio. Aperta aí. É pra ele, né? Não sabe se você vai entrar no jogo. Vê se não cai, vê se tu cai. Aí já viu, né? A restrição, né? Aí o problema é que... Não vai ser minha culpa. Não, se tu cair, vai morrer afogado. Porque eu não vou ter como tirar tudo a água. É. Eu só pego outro piteiro pra botar 200 de velocidade. Só pra passar nesse mapa. Vamos ver a outra velocidade, não é? Bem, se você quiser ir pra baixo, não vai pra baixo. Você é domar outro, não domar outro, Duílio. Não, vamos pegar outro. Puxei naquela do alto. Nossa... Ficou parada aí. Estou carregando a estamina. Cadê aquele branco que estava por aqui? Tá com arca aí? Tá. Eu vou pegar o meu aqui. Estou com a crossbow Tem que ficar achando que estou em colisante aqui dentro O Duke caiu bem na porta O outro vai... Aí é uma ideia para tu colocar na segunda porta Não tu usa para dar moto, tu usa para sair É, eu vou fazer outra porta Estou pensando em fazer isso mesmo E aí, será que eu consigo atravessar antes de cair? Outro barco Vamos fazer isso E agora? Você não dá Você não conseguiu atravessar Ui Aff, que susto Esse aqui é bonito 1% vai cair na água agora Não É só flechar ele e sair correndo? É, sai correndo dele Cadê você? Estou aqui Entregue Obrigada Estou... lindo Acerto Acerto Pode ir embora Pode ir embora De repente o FPS ficou uma maravilha Diga e dá uma flechada agora Diga e dá outra flechada A gente vai ficar com a filhada Cochando na internet que anda ruim É isso Sobe na rampa Sobe na rampa Sobe na rampa Fica lá de cima atacando Boa noite Eita, olha ali, que bonitinho Até mais Cadê ele? Cadê ele? Olha o que eu tô vendo aqui Filho da P-rex Ah, agora dá Dá, tranquilo Juvenil e Rex Deitou, doitou, doitou Deitou Interessante Deitou foda E o macho Aí, casal Ah, massa Dá pra botar cela não, né, Dick? Oxe, aqui o que? Não, rex filhote? Não, ainda não Devia dar pra montar no pequenino Ia ser massa daí O cara por aí Roupando ele na porrada Uts, mate busted, muito legal Ai, ó Só tomo cuidado com as Mega Neo Agora, hein, Dick Uhum Essas conversas doidas Nossa, hein Vem cá ver o negócio Tem bastante narcótica nos bichos, hein? Tem Vem aqui Nossa, assim Não é, Andy? Sua cara Oh, que lindo Ai, que delícia Ai Deixa a porta aberta De quem será? Quem que é esse aqui? Ah, é do Gosh É do Gosh? Ai, ele dormindo aqui Ai, Gosh Tamo invadindo sua base, Gosh Desculpa aí, hein Foi mal Deixa eu ver aqui em cima Olha que bacana aqui em cima Olha só quanto Adelie Adelie Mafalda Envenenando O que? Envenenando os novinhos Ferrando as novinhas Esse é o Gosh Não, mas Esse galhudo aqui Esse galhudo aqui Cor de rosa Foi o melhor Meu Nossa, vou até tirar um print Cara, na boa Ai, que delícia Oh, tem um fogão aqui em cima Da nossa carne aqui, ó Que casa bonita essa Olha os Dodô Nossa, que massa Que ele fez aqui Tope carne Tope carne Tope carne Tope carne Tope carne Tope, tô pegando aqui já Pera aí O couro não vai pra dentro dele E ele não vai comer couro Tá pegando de mim? Tô Ais Prime? Sim Ai, que eu vi o negócio aqui se mexendo só dentro e gostei Tô sendo hackeado Hum Ixi, não vai não Então bota mais Ah, demorou pra chegar dentro dele Já tomou Tá aí, tá rentou Tem mais aqui Tem que bater o talento, tá lá Falta o cobre pro teu aí Falta um pouquinho Tá indo, tá indo Dei, dei três Prime Pronto, foi Aí, tomou já Pronto Ai, que eu posso, mano Com o nome dela de... Perereca Ah, dica Ah, não Mas vai ser Perereca mesmo Perereca Azul Peração, tá aqui eu posso matar, né? Pode Level 20 Perereca Azul, muito bem Temos aí Vou levar ela pro teu barco Ela tá te seguindo Aí eu sei Tô batendo nela Quem tá me seguindo? A Perereca A Perereca A Perereca da vizinha tá pisando na gaiola Show Perereca Show Perereca Show Perereca Oh, aí ela tá miserável Tá pensando o quê? Aí é Perereca, muito bem Vai fugir como ficou na tua frente Só falta a gente fazer a celinha Pra você A raiz tá aqui, ó Fibra, madeira e semente em peixe Preciso Ai Dentro da Smith Tem 200 couro É, couro eu tenho... Tem o suficiente aqui Semente em peixe Tá aqui dentro também Cinco semente em peixe Deixa eu ver aqui É mais pra imitar a tonelada aqui Pode te ajudar Já volto Só tomar uma água aqui Rapidinho Tem dois minutos Ok Venha pra cá Venha, sai da água Sai, vai brigar aqui Na terra Dois bichos Forjão Prontinho Vem, eu quero ver dois É isso aí Pronto É isso aí galera Vocês pediram aí Pra eu domar um sapinho Tá aí, sapinho domado Domamos dois sapinhos aqui hoje Olha que legal Esse daqui Que bonito Ele é lilás E esse meu aqui É azulzinho Uma fêmea Fizemos um casalzinho Eles botam ovos E sapos botam Será? Ah, daqui é sapo É Eu nunca vi Já pensou a gente fazer Criação de sapinho? Então vai criar girina agora Girini É isso aí galera O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Fazer comentários E também compartilhar o vídeo Nas redes sociais É isso aí galera Super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Eu acho que eu morro agora Eu acho que eu morro agora Eu acho que eu morro agora Tchau 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 Tchau